da 19ª Legislatura. Solicito os parlamentares que façam seu registro de presença. Leitura da ata. Dispenso a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunico o recebimento da seguinte correspondência. Carta 212-2019 do Operador Nacional do Sistema Elétrico em resposta ao requerimento 1974-2019 proposto pelo deputado professor Clayton. Ofício 178-2019 da Agência Nacional de Águas em resposta ao requerimento número 1975-2019 proposto pelo deputado professor Clayton. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 1637-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para anistiar as autuações e as multas impostas a pessoas físicas que atuaram no extrativismo informal de metais e pedras preciosas, sem licença ou outorga do Estado, como forma de sobrevivência antes do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Autor, deputado Bruno Engler. Em votação, requerimento. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, nós estamos diante de um pedido de anistia de autuações para pessoas que estavam, de certa maneira, agindo contrariamente à legislação ambiental. Eu acho que isso não é condizente, um pouco com a postura que temos. Encaminhando votação? Você está encaminhando voto. Encaminhando voto? Bem, no encaminhamento de voto, me parece arriscado que a gente solicite a anistia para autuações, especialmente dessa maneira, sem analisar cada caso concreto, fazendo quase como no atacado aqui da anistia para todas as pessoas físicas que atuaram no extrativismo. Eu acho importante que haja, sim, uma análise caso a caso, que se avalie se cada pessoa que praticou uma infração ambiental, estava ciente do que fazia, gerou algum dano, tudo isso é importante. Mas a anistia, tal qual proposta nesse requerimento, eu não tenho como apoiar, porque ela não entra no mérito dos casos. Ela está, basicamente, anistiando no atacado a condutos de pessoas em geral. E a gente pode, com essa conduta, deixar passar lesões ao meio ambiente e banalizar uma coisa muito importante para a sociedade, que é a proteção do ambiente saudável, do desenvolvimento sustentável. Para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Presidente, da mesma forma, só para a gente ler o capítulo aqui, da sugestão do requerimento, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para anistiar as autuações e as multas impostas a pessoas físicas que atuaram no extrativismo informal de metais e pedras preciosas, sem licença ou hortoga do Estado, como forma de sobrevivência antes do rompimento da barragem. Se me permite, o autor está aqui, até para que ele possa justificar para a gente, mas, além de ter um pouco de incompreensão e deixar um entendimento dúbio aqui, se é uma penalidade ou se está na linha do que muito bem o deputado Guilherme aqui colocou, a gente está sugerindo ao Estado que anistir talvez aqueles que possam ter cometido ilegalidade, eu também encaminharia nesse sentido contrário, até que a gente possa ter melhor compreensão disso aqui ou informações claras de que tipo é, quem é, ter clareza disso. Da forma como está, eu encaminho o contrário. Entendo, pela ordem, presidente. Deputado, com a palavra, deputado Bruno Engler. Eu entendo as objeções e as divergências dos novos colegas parlamentares. Na verdade, esse requerimento é devido ao fato de que a gente tem essa questão dos garimpos, muitas vezes de maneira informal, e que o Brasil, de uma forma geral, e Minas Gerais, é um lugar onde a gente, cerca formiga e deixa passar elefante. Quer dizer, a gente está enfrentando o problema da Vale, da Samarco, das grandes empresas que, essas sim, geram dano inestimável e safe a uma vida das pessoas, destrói o meio ambiente. E são empresas que saem lesas. Você vê, a Vale está até ganhando dinheiro depois da tragédia, devido à valorização do minério. E o garimpeiro pequeno, aquele que está ali de maneira informal para tentar conseguir um ganho a pau para a sua família, ele é punido de maneira muito severa. Então, a gente viu toda a área que... É até a perda do objeto, porque a área que estava sendo preservada, que poderia ter sido prejudicada pelo crime desses garimpeiros, foi destruída pela Vale. Então, o objeto sumiu. O que aquele garimpeiro pode ter danificado que a Vale não destruiu com o rompimento da barragem B1. Então, no meu entender, não é uma anistia para todos os garimpeiros de Minas Gerais, não é um incentivo à atividade ilegal, mas é simplesmente dizer que qualquer dano que eles possam, porventura, ter feito é irrelevante diante do que aconteceu de maneira posterior. Então, seria uma possibilidade de revisão, até porque quem vive ali naquela região, seja garimpeiro ou não, está numa situação muito difícil devido ao que aconteceu. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento de número 1.637-2019. Em discussão, requerimento de número 1.927-2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, pedido de providências para que seja feito um levantamento da existência de eventuais barragens de acumulação de água localizadas à montante do reservatório da barragem de Soberbo, tendo em vista que a recorrente diminuição do nível da água desse reservatório tem prejudicado o abastecimento de água do município de Pedra Azul. Autor, comissão de participação popular, situação, retirado de pauta pelo presidente por não cumprir pressupostos regimentais. Requerimento de número 1.927-2019, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para que seja feito um levantamento da existência de eventuais barragens de acumulação de água localizadas à montante do reservatório da barragem de Soberbo, tendo em vista que a recorrente diminuição do nível da água desse reservatório tem prejudicado o abastecimento de água do município de Pedra Azul. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 1.927-2019. Requerimento de número 1.928-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, pedido de providências para que seja feito um levantamento da existência de eventuais barragens de acumulação de água localizadas à montante do reservatório da barragem de Soberbo, tendo em vista que a recorrente diminuição do nível de água desse reservatório tem prejudicado o abastecimento de água do município de Pedra Azul. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 1.928-2019. Requerimento 2.230-2019, requer que seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para a captação de água do Rio São Francisco, com vistas à elevação do nível da barragem de Soberbo, principal fonte de abastecimento de água do município de Pedra Azul. Autoria, deputado Leonidio Bolsas. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 2.230-2019. Em votação, requerimento de número 2.232-2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para a construção de barragem no Rio Piau, que garante o abastecimento de água no município de Araçuaí. Autoria, deputado Leonidio Bolsas. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 2.232-2019. Em votação, requerimento de número 2.255-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Governo do Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, e ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENI, pedido de providências para que se destinem recursos orçamentários para as regiões do semiárido do Estado e implementem políticas públicas para o desenvolvimento da infraestrutura rural dessas regiões, especialmente no que se refere à segurança hídrica. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de número 2.255-2019. Requerimento de número 2.258-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, e ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENI, pedido de providências para a implementação do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Estado. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de número 2.258-2019. Requerimento de número 2.260-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências para a formação de um grupo de trabalho sob a coordenação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENI, com a participação de representantes da articulação do semiárido brasileiro, com o objetivo de elaborar políticas de convivência com o semiárido. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de número 2.263-2019. Requerimento de número 2.263-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério da Cidadania pedido de providências para ampliar as políticas públicas de convivência do semiárido. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de número 2.263-2019. Requerimento de número 2.264-2019, turno único, requer que seja encaminhado à Câmara Municipal de Itabira pedido de informações sobre a data prevista para a realização da audiência pública acerca da atividade minerária nesse município, conforme requerimento aprovado nessa Câmara em 12 de fevereiro de 2019. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de número 2.264-2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de autoria do deputado delegado Eli Grilo, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater a implantação do gasoduto em Uberaba e região do Triângulo Mineiro. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de número 3925-19, a autoria do deputado João Vitor Xavier, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedido de providências para apurar denúncia no âmbito de suas competências referente a um possível dano ambiental causado pela mineradora Uzi Minas, no córrego Samambaia, no município de Itatiaio Sul. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de número 3928-19, a autoria do deputado Oswaldo Lopes, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja baixada a resolução exigindo para autorização de qualquer obra emergencial referente à prevenção de danos decorrentes de possíveis rompimentos de barragens, de rejeitos, de mineração, à apresentação de documentos técnicos que justifiquem a medida, além de anotação de responsabilidade técnica para os referidos documentos. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Guilherme da Cunha. O requerimento me parece um pouco arriscado, na medida em que ele exige uma série de passos burocráticos para a realização de obras emergenciais. É óbvio que é desejável que toda obra seja feita com a maior profundidade de estudos técnicos, que toda obra seja acompanhada de documentos dos engenheiros, junto ao CREA e etc. Mas, se a gente reputa que a obra é emergencial, me parece arriscado a gente fazer essas exigências documentais, correndo o risco da obra não se realizar e de um dano infinitamente maior ocorrer. São obras emergenciais para a segurança de barragens. Diante de obras dessa natureza, é claro que a gente quer toda a regularidade documental, estudos técnicos, mas, antes de qualquer outra coisa, a gente quer que a obra aconteça para que a barragem não caia. Então, me parece um pouco arriscado a gente, diante dessa conjuntura, a gente requerer à secretaria a imposição de quaisquer degraus burocráticos para a realização dessas obras. Me parece mais prudente, pensando na população que vive a montante, a jusante dessas barragens, me parece mais ciente da segurança dessa população, que a gente permita que as obras aconteçam e que, obviamente, depois a gente consiga ainda fazer uma persecução técnica de quem foi o responsável, mas que a obra aconteça. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Presidente, compreendo as preocupações do deputado Guilherme, mas é importante registrar também que essa iniciativa do deputado Osvaldo, que é militante da causa e defesa da proteção animal, é fruto de denúncias diante de uma audiência pública que tivemos aqui na casa, de relatos e fatos concretos que a comunidade ali apresentou e solicitou, e ele encaminhou a partir da audiência pública esses requerimentos que nada mais é que um pedido, que um alerta, uma atenção ao governo e o próprio requerimento é muito claro, um pedido de providências e traz no relato do pedido de providências informações das denúncias que ali estão. Então, não obriga, não agrava, não determina e não exige nada ao governo, senão o alerta de atenção para que se tome providências diante das denúncias relatadas em uma audiência pública aqui. Então, eu ponderaria ao deputado Guilherme no sentido da compreensão do encaminhamento desse requerimento fruto de denúncias relativas à audiência pública realizada nesta casa. Em caminho favorável. Senhor presidente, eu entendo o contexto, apresentado o contexto que foi de uma denúncia à audiência pública, não tenho a certeza se a solução adotada foi a mais adequada. Vamos rever aqui o texto do requerimento para ver se ele ataca exatamente o problema que foi proposto, que foi denunciado, ou se, eventualmente, acabou que a sugestão não reflete exatamente o que se buscava solucionar. Aqui está um pedido de providências para que seja baixada a resolução, ou seja, para que haja uma questão normativa no Estado, exigindo para autorização de qualquer obra emergencial, ou seja, para autorizar uma obra emergencial. então é um passo antecessor à realização da obra. Antes que se autorize qualquer obra emergencial, referente à prevenção de danos decorrentes de possíveis rompimentos de barragem, olha o tamanho do dano que a gente está falando, um dano decorrente de rompimento de barragem, antes que uma obra emergencial possa ser feita para prevenir esse dano, a apresentação de documentos técnicos que justifiquem a medida, além da anotação de responsabilidade técnica. Ou seja, antes de fazer uma obra emergencial, de uma coisa que pode ser tão destrutiva quanto um rompimento de barragem, que se apresenta em determinados documentos, isso na forma de uma resolução do Estado. Eu continuo com a análise de que é muito arriscado, acredito que o problema que se buscava resolver talvez até fosse outro, ou ainda que seja um problema muito justo, mas que a solução apresentada é uma solução perigosíssima que vai expor a risco à população que vive ajusante dessas barragens. Se uma barragem está a ponto de se romper de tal maneira que justifique uma obra emergencial, eu creio que a gente tem que tirar todos os obstáculos do caminho e permitir que essa obra aconteça, e não que a gente peça ao Estado para que baixe uma resolução exigindo que, antes da obra, um caminhão de documentos seja apresentado. Eu defendo a posição de que o pedido feito na audiência pública pode ser muito justo, mas a solução encontrada e transformada em requerimento é uma solução que expõe a risco uma população e que, portanto, não pode contar com o meu apoio. Para encaminhar, presidente, eu queria manter a minha posição favorável ao requerimento na compreensão do nosso papel de legislar, de compreender o resultado da audiência pública da qual a Assembleia fiscalizou, recebeu a denúncia e cabe ao executivo essa fala, com todo o respeito ao deputado Guilherme, mas é uma fala quase que fosse o secretário aqui falando. Acho que o governo terá condições de dar as posições a partir da sugestão e do requerimento que ele faça. Acho que é uma denúncia plausível, fruto, volto a dizer, de uma boa audiência pública que nós fizemos aqui na casa, que merece o nosso encaminhamento no sentido de alertar o governo e, caso o governo tenha a compreensão da qual a Vossa Excelência teve, saberá executar aquilo e mediar esse requerimento. O requerimento não determina o governo, então, diante do alerta, da preocupação que foi encaminhada pela audiência pública, eu mantenho o meu voto e o encaminhamento favorável ao requerimento. Muito bem. Diante do impasse que pode haver aqui entre os colegas deputados, eu sugeriria o adiamento da votação desse requerimento até que uma nova redação seja feita, se os senhores assim concordarem. Caso não haja concordância, a gente coloca em votação o requerimento. Por mim, então, ok. Por quê? Vamos chamar o voto, então? Pode, pode também. A sugestão de chamar o autor do requerimento. A sugestão é que a gente retire o requerimento e refaça o texto com a presença dele. Em deputado Lisses. A gente retira chamou Oswaldo e a gente tem visto. Exatamente. É para poder mediar, seria com a participação dele a redação de um novo texto. Se vocês concordarem, caso não houver concordância, nós colocamos em votação. Isso. Então, estou requerendo, vou colocar o requerimento de adiamento de votação do requerimento requerimento de número 3928-19 de autoria do deputado Oswaldo Lopes. Em votação, os deputados que concordam com o adiamento do requerimento 3928-19 permaneçam como se encontram, aprovado o adiamento. A sugestão, acho que é a melhor, com a participação do deputado autor, não é isso? Para que ele possa esclarecer e ajudar na confecção de um novo texto. Em votação, o requerimento de comissão número 3929-19, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhadas à Fundação Estadual de Meio Ambiente e ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo do Ministério Público Estadual contendo denúncias apresentadas durante a reunião contra a mineradora Vale S.A. As notas taquigráficas da 13ª reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade debater o descomissionamento das barragens de Gongo Soco em Barão de Cocais e B3 e B4 em Macacos para conhecimento. Autor, deputado Oswaldo Lopes. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 3929-19. Pergunto aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Tem sim, para encaminhar, presidente. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente, encaminho o requerimento, convidando os demais deputados a assinar conjuntamente, solicitando que seja realizada visita à promotora de justiça Cat Turi, da Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, no município de Belo Horizonte, para que possamos obter informações sobre o andamento do processo que visa garantir os preceitos estabelecidos no Estatuto Social da Comipa. Esse requerimento, senhor presidente, corresponde ao andamento das tratativas e o processo de debate que nós iniciamos no primeiro semestre na Assembleia, em que terminou na nossa reunião, junto ao procurador-geral, o doutor Toné, que, naquele momento, nos havia sugerido que tomássemos andamento, que déssemos andamento no processo, tão logo fosse feita a distribuição do processo. ontem ele me informou dessa distribuição junto a essa promotora, então estou solicitando que a comissão retome os trabalhos, solicitando essa audiência junto à promotora para que a gente possa refazer os estudos e, da mesma forma, sugiro à Vossa Excelência e demais deputados que a gente busque, através da comissão também, informações junto à Comipa e Codemig, deputado Guilherme, daquele estudo de mapeamento da área que a Codemig disse que faria em torno de três meses. A gente poderia retomar esses assuntos, aprovando esse requerimento é uma coisa e já aquele outro assunto também para que a gente possa ter, se não a resposta do estudo, mas um prazo que esse estudo possa nos dar uma perspectiva de qual será a avaliação da área que seria, estou esquecendo o termo técnico aqui, reconstituição da área da terra da Codemig lá. Ok? Senhor presidente. para encaminhar o deputado Guilherme da Cunha. Gostaria de parabenizar, senhor presidente, a iniciativa do deputado Ulisses Gomes e dizer como eu admiro o trabalho que ele tem feito, que é minucioso, é atento aos detalhes e, principalmente, é incansável na defesa desse direito e na busca das informações corretas e adequadas envolvendo a Codemig, envolvendo a CBMM, envolvendo a Comipa. Parabéns, deputado. Admiro demais esse trabalho que o senhor vem realizando. Pode ter certeza que conta o meu apoio e esse é o requerimento. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo agora a presidência da comissão ao deputado Ulisses Gomes, porque eu sou autor do próximo requerimento a ser colocado em pauta. O deputado que a subscreve, deputado repórter Rafael Martins, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, com cópia do artigo 233, parágrafo 12 do regimento interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a relação das 100 instituições privadas que mais devem a essa empresa, a essa empresa, em que conste o valor do débito em ordem decrescente o nome e o CNPJ da empresa devedora. em votação, requerimento dos deputados que estiverem a favor, para não ser como isso, estão aprovados o requerimento do deputado Rafael Martins, do qual devolvo a presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma excelente tarde a todos. Obrigada. Obrigado.